Hoje a gente vai misturar Mommy Long Legs com o Regue Lag! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! Gente, vocês estão preparados para o ápice que você nunca viu na vida atualmente e vai fazer assim, ó, kabum! Kabum, né, mamãe? Kabum, gente! Eu tô muito animada pra esse vídeo, porque é uma coisa muito diferente, a gente vai juntar um personagem, mais alguma outra coisa, e vai acontecer uma coisa totalmente nova! Isso é muito incrível! Isso é doido demais, vamos ver isso aqui? Vamos ver! Vamos ver! Ó, gente, o robozinho do Power Play Siren com um urso, amor! Uma pelúcia, amor! Uma pelúcia e dá o quê? Ele virou um robozinho de pelúcia! Igual o nosso! Igual o nosso! Vamos, vamos! Mommy Long Legs, mas ódio! Skincare, não! Skincare! Que que vai dar? Nossa! Ela é um longlegs sexy! Ela é num esgoto? É a mão do longlegs sexy, não é? Também! Ó, agora é a Chica! Com quem? Com quem? Com um padeiro! Com um padeiro, um pizzaiolo! Com um pizzaiolo, vai dar uma padeiro! Vai dar uma padeiro! Uou! A Chica Pizza! Lola, calma aí, dá uma pausa! Não deu pausa! Gente, deu a Chica Cozinheira! A Chica Cozinheira! A Chica Cozinheira! Comer muito! Já pensou contratar a Chica pra numa pizzaria? Meu Deus! A Chica, se ela trabalhasse numa pizzaria de verdade, ela ia comer todas as pizzas! Ia comer todas as pizzas! Bom, bom, agora a gente tem o Banzo! Vamos lá! A Banzo Bunny com uma mulher! O Banzo Mulher! Como assim? Vamos ver! O que que é isso? E vai dar o Banzo! A cara dele, gente! O Banzo Mulher! Vem que é cabelo do... Não sei, sei que tem uma pessoa... Quando corta cabelo curtinho, fala o que vai ser! Do peixola! Do peixola, né amor? Banzo com cabelinho do peixola, gente! Vamos ver o próximo! Vamos! Ó galera, o Banzo de novo com mais alguém! Vamos ver! Com asas! Com asas! O Banzo de asas? Ué! Nossa! É o Banzo do terror! Ele ficou muito assustador! Gente, agora a mão do player! A mão da Grab Pack! Com fogo! Meu Deus! O que que mais é isso? O que é isso? Igual a mão com fogo! Eu não acredito! Que incrível! Gente do céu! Meu Deus, gente! Caraca, agora a Chica, mãe! Agora é a Chica com... Biscoito! Donuts! 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 E vai virar a Chica coito! Ó! Que bonitona! Chica Donuts! Donuts Chica! Nossa! O PJ ama o PJ! Junto com... Com... Minecraft! Um bloco do... Um bloco de Minecraft! Ah! Virou o PJ! Virou o PJzão! Que fofo! Gente, o PJ... O PJ que a gente joga lá no nosso outro canal é igualzinho esse! Igualzinho ele, verdade! Né? Agora vamos pro próximo! Vamos lá, galera! Agora tem o Candy Cat com... Um... 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 Um cara estranho azul! Que isso? É o Sub-Zero? Não sei! Alguém... Uou! Virou... Que cara lindão, gente! Olha isso! O Candy Cat! O Candy Cat! Virou bonitão! Ele ficou o... Rei do Gelo! O Rei do Gelo! Gostei! Errei! Nossa! Agora o PJ! Eu amo o PJ! Eu também amo o PJ! Vamos ver! O... Gacha Life! Gacha Life! Vamos ver como ele vai ficar! Gente, vai virar o que isso aqui? Ai! Que cuti cuti! Coisa linda de maravilhinha! Eu amei! Nossa! Essa mulher estranha, Momo! Eu esqueci o nome dela! Também esqueci! Com o cara preto! Meu Deus do céu! Uma fusão ali! Uma fusão! Uou! Que medo! Que coisa bonita! Eu fiquei com medo! Kissy Missy! Com quem? Roblox! Eita, Laia! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ah! Que isso no Roblox! Que isso no Roblox, gente! Bem parecida, né, gente! É bem igual! É! Vamos ver o outro, galera! Gente, vamos lá! E agora nós temos a nossa popzinha! Com quem? Vamos ver! Com YouTube! Eu não sei o que é isso! Ah, mas isso é incrível! Vamos ver! Vamos ver! Uou! A pop é para vender! Que fofo! Aquela que fica balançando a cabeçona, será? Ai, isso é muito fofo! Eu quero uma! Já pensou, Momo? Né? Ó, agora o Bicat! O Cat B, gente! Vamos ver o Cat B com quem? Bicat B! Cat B! Com a mulherzinha do anime! E ele não sabe o nome! Que coisa bonita! E ela tá com... Né? Pois então! Ó! O que é o nome dele? Eu nunca sei o nome desse branco! Enfim, gente! Vamos ver! Vamos lá! Meu cérebro travou com a Sorkles Baby! Com a Sorkles Baby! Ai, que saudade dele do Blood Sorkles Baby! Vamos ver como vai ficar! Uou! Ela só rouba o bichinho! Parece uma maninha homem! É como engraçado! Nossa! Leg Leg Long Legs! Mom Long Legs! Com... A Kissy Missy! A Hug não vai gostar! Kissy Missy não está presente hoje! Deixar o olho do Hug! Awww! Awww! Ela não virou a Kissy Missy, mas elas estavam juntinhas assim! Amor para sempre! Muito fofinhas, né amor? É! Mas gente, antes da gente ir pro último vídeo, tá na hora do nosso desafio do like! E você tá desafiado em deixar o seu like com o seu dedo indicador esquerdo! Que ó! Legal! Você vai fazer assim ó! Bum! E você vai ter dois segundos! Dois segundos! Só dois segundos pra dar o teu like! Então você tem dois! Um! Desafio! Um like! Boa! Deu uma bugada na cabeça, né? Dois segundos é coisa rápida! Então vamos ver esse último que tá demais, Amor! Vamos ver esse último, gente! Ó! O Hug Nelson! Tá bom! Com quem? Mais... Um terno, gente! Um terno, gente! Um terno, você vai ficar lindo, cara! Hug Wug com terno virou Hug Wug! Super chique! Hug Wug de galo, hein! Lindão, bonitão! Né? Mome Lug Leg 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 Legs! Com você! Com galera! Com GTA! Com GTA! Não sei o que esperar! Gente, vai até o que que é isso? Nossa! Que esquisito! Nem, não, não, não! Que isso? Ela no GTA mesmo! Ela é muito esquisita! Olha! O Sunrise! Sunrise com quem? Com o quê? Com o Poppy Playtime! Com o Poppy Playtime! E lá! Isso aí vai ser doido! Vai ser doido! Vamos ver! O que que vai dar, gente? Uou! Ele no Poppy Playtime! Que medo! Imagina! Gente! Agora o... O Bonzo Bunny! O Bonzo Bunny fofinho lindo! Com quem? Com... O Protótipo 006! Ai, meu Deus! Ai, ele é morto! Não, 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 não! Gente! Gente! Depois dessa... Uh! Eu tô passando mal! Porque eu vi um protótipo com o Bonzo! Eu não gosto disso! É verdade! Ficou meio esquisito! Mas, gente! Se você gostou muito desse vídeo! Não se esquece de deixar o seu like! Se inscrever no canal! Ativar o sininho! E o que mais? E se você quiser ter uma belezura como essa aqui! O Rang Wug de pelúcia! Ou a Leg 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 de pelúcia! Primeiro comentário da nossa loja! Gu e Ju! Toys! E aí, gente! Não é isso ainda, amor? Não é isso? Então tá! Fala pra ele lá! É porque, gente! Você tem que comentar uma palavra secreta! Que só quem ficou no final... Até o final do vídeo! Pô, verdade! Vai comentar! Qual a palavra? Qual a palavra? Qual a palavra? Gente! A palavra do vídeo é... Banzo! Banzo! Lá nos comentários! Nos comentários! Lá embaixo! Que você vai ganhar muito coração desse cara aqui! O Rang Wug vai dar cabeçada em coração! Então, comenta a pano! É isso aí! Um beijo! Muá!